Tá funcionando pessoal, elas estão comendo milho ali Pô, a chanqueadona ali, a bonita botou ovo, hein? Tá cantando muita bonita Tem ovo pra caramba lá no chão Pernambuco também tá cantando, Ceará aqui, ó Pô, estão brigando, por causa do milho eu vou cortar mais Mais milho pra você, tá bom? Aqui, ó, ó que beleza Toma É, gente, se tá dando certo, tá bom demais, hein? Ó, uma molezinha Economizar no milho E se elas vão comer tudo Se comer tudo tá ótimo Elas vão comer, elas não vão ficar com fome Ó Era bom se tivesse mais seco Eu acho que esse milho vai tá bom mesmo pra carinho Daqui mais uns três ou quatro dias Tem que seca pra lá no meio do mato Depois eu tenho que roçar isso aí de novo, pessoal Tem que pegar firme aí na maquininha E vou mandar brasa nesse aí Esse aqui tá mais seco, olha Olha que beleza, ó Tá cascando que é uma beleza Todo dia cortar vinte espigas aqui tá bom Ó E tem é milho, hein? Pernambuco tá cantando lá, ó Tchau 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 Tchau